Olá, bom dia pra você. São 9 horas e 59 minutos em Manaus. O Boletim Tempo, manhã desta sexta-feira, começa agora. Três jovens de uma mesma família foram mortos a tiros ontem à noite na zona sul da capital, depois que dez homens armados invadiram a casa onde as vítimas estavam. Juscelio Paiva está acompanhando este caso. Bom dia, Juscelio. Bom dia, foi isso mesmo. O crime ocorreu nesta residência, quando dez homens fortemente armados com pistolas invadiram a casa e executaram dois irmãos e um primo. Durante a ação criminosa, duas mulheres que eram esposa dos dois irmãos foram poupadas. De acordo com a polícia civil, os irmãos foram identificados como sendo o Lucy Everton Pedrosa de Lima, de 20 anos. Era conhecido aqui na área também como um gordo, além do irmão dele, Lucy Eric Pedrosa de Lima e do primo, Rafael Coelho de Lima. Segundo informações repassadas pela polícia, os dez homens entraram armados de pistola na residência e executaram as vítimas enquanto elas dormiam. A delegacia especializada em homicídios e sequestros apura esse triplo homicídio ocorrido aqui na zona sul da capital. Mais informações sobre essa situação daqui a pouquinho na programação do Agora, a partir das 10h50 da manhã e a cobertura completa a partir das 5h20 da tarde no Jornal em Tempo. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelo. E na zona centro-oeste da cidade, um assaltante foi morto por um motoqueiro até o momento não identificado. O fato ocorreu na hora em que a vítima estava assaltando uma mulher em uma parada de ônibus. Pois é, o crime aconteceu por volta das 6h da tarde aqui na rua Alfredo Valois. Segundo a polícia, testemunhas disseram que a vítima e um colega estavam em uma motocicleta quando anunciaram um assalto a uma lanchonete na mesma via. Um deles estava armado. Depois de pegarem os celulares das vítimas, eles seguiram na rua. A poucos metros, bem à frente, anunciaram o assalto a uma mulher que estava no ponto de ônibus. Ainda segundo a polícia, um homem não identificado, ao ver o assalto, disparou três tiros contra a dupla e fugiu em uma motocicleta. Os disparos atingiram um dos suspeitos que morreu no local. O comparsa dele fugiu. Os celulares das vítimas do assalto estavam com o suspeito baleado e, segundo testemunhas, todos foram recuperados. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e o caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Bruno Fossê, Caparo, Boletim Tempo. Obrigada, Bruno. Uma jovem de 20 anos, deficiente mental, foi encontrada morta em um ramal de São Sebastião do Atumã, município do interior do estado. Ela estava grávida de oito meses e teve o parto forçado e o filho recém-nascido roubado. A repórter Mariana Rocha traz outros detalhes. Mariana. É isso mesmo. Segundo testemunhas, Alex Silva, de 18 anos, e Joelma Silva, de 22 anos, encontraram a vítima, Caroline Silva, de 20 anos, em uma lanchonete, na quarta-feira, por volta das 10 horas da noite, em São Sebastião do Atumã. Joelma confessou ter colocado um tranquilizante na bebida da vítima. O casal levou Caroline a uma área de mata, lá em São Sebastião do Atumã. Caroline estava grávida de oito meses e teve o bebê retirado da barriga com a utilização de uma faca. A criança sobreviveu, mas ela morreu na hora. O casal ainda tentou fugir com o bebê para Itapiranga, que fica a cerca de uma hora de lancha de São Sebastião do Atumã. Chegou a fugir, mas no porto, testemunhas ouviram o choro de uma criança e perceberam que Joelma não conseguia amamentar. Eles foram denunciados. A polícia os encontrou em Itapiranga, ouviu o casal e eles estão sendo levados a São Sebastião do Atumã, onde permanecerão presos. O bebê passa bem e foi amamentado por uma policial do batalhão de São Sebastião do Atumã, foi levado ao hospital e agora está sob os cuidados do Conselho Tutelar. O crime chocou a cidade de São Sebastião do Atumã. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana. E na manhã de hoje, a Polícia Civil deflagrou uma operação para investigar crimes de exploração sexual contra crianças e adolescentes aqui no estado. Os detalhes com o repórter Bruno Fonseca. É isso mesmo. A operação integrada Luz na Infância começou bem cedo, por volta das seis da manhã, e apura crimes de exploração sexual contra crianças. Estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão na capital. Pelo menos 50 policiais civis estão envolvidos na operação. Os alvos foram identificados através de um levantamento de informações pela Senasp e Embaixada dos Estados Unidos da América no Brasil. Tudo com base em informações e evidências coletadas em ambientes virtuais. A Polícia Civil instaurou inquéritos policiais e representou pelos mandados de buscas e apreensão junto ao Poder Judiciário. Visando apreender computadores e dispositivos informáticos onde estão armazenados conteúdos de pedofilia. Indicar e prender os criminosos. As investigações que resultaram na operação Luz na Infância vem sendo feitas há seis meses. Maiores informações e um balanço parcial da operação serão divulgados ainda hoje. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Cresceu quase 70% o número de crianças abandonadas pelos pais. Muitas delas vão para abrigos e precisam de cuidados para tentar superar os traumas de não ter um pai e uma mãe por perto. Acompanhe na reportagem. Crianças sem pai, sem mãe. Muitas delas são tão novinhas e nem têm noção do abandono. Mas quando elas entendem, querem mesmo é ter de volta um lar. Micaele foi uma dessas crianças. Ela e as irmãs viveram quase um ano neste abrigo. Na época, ela só tinha seis anos e lembra bem da falta que os pais faziam na vida dela. Ei, pai, eu era minha mãe. Aí ele sentiu uma tristeza que eu sentia no meu coração. Que ele sentia, assim, uma tristeza no coração dele quando falava da minha mãe. Eu não podia ouvir ninguém falar de mãe e de pai porque eu ficava triste. Ela e as irmãs foram abandonadas na casa de um conhecido da família porque os pais eram usuários de drogas e não queriam saber das meninas. Esse vício, ele tirava completamente a nossa atenção de educar nossos filhos, de cuidar, entendeu? E a gente se entreguia mesmo e a gente não tinha responsabilidade de cuidar, de criar. Então chegou um ponto que elas vieram parar pra cá, entendeu? Quando ele começou a visitar as filhas no abrigo, viu que não poderia deixá-las sozinhas. Eu chegava aqui, fazia uma pessoa duro, via minhas filhas. Mas quando eu saía, só Deus sabia a dor que eu sentia dentro do meu coração. Por ver minhas filhas aqui, entendeu? Eu pensava que nunca mais ia tirar elas daqui. As crianças deixadas pelos pais não carregam só a saudade da família, mas também a insegurança por não ter um lar. Elas chegam também muito desconfiadas, né? Então o nosso objetivo também é de resgatar essa confiança, porque quem deveria cuidar e proteger não fez, né? Então nós também trabalhamos no sentido de que elas desenvolvam comportamentos mais resilientes, né? Mostrar que é possível ter relacionamentos seguros. O abandono de incapaz é crime. Se um responsável deixar uma criança sozinha e sem cuidados, ele pode ser preso. Ele é caracterizado quando você abandona alguém que está sob o seu cuidado, guarda, vigilância, autoridade, sem que essa pessoa tenha o discernimento para se defender dos riscos daquele abandono. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, nos oito primeiros meses deste ano, 254 crianças foram abandonadas pelos pais. Em muitos casos, eles deixam os filhos sozinhos porque querem ir para festas e bares, ou então são usuários de drogas. São pais que deixam as crianças sozinhas em casa e às vezes para ir para uma situação de entretenimento, né? Bares, lanchonetes, e aquela criança fica ali e não tem condição de se defender, que pode ali ficar trancada dentro de casa e acontecer aí uma tragédia. São poucos os casos das famílias que conseguem se reestruturar. A de Ronilson foi uma delas. Eu agradeço a Deus por ter passado por isso, para eu saber valorizar a minha família, porque cada uma vida dessa daqui, Deus entregou nas minhas mãos para eu ter responsabilidade, para me cuidar, saber educar, para ser alguém na vida. Agora, a Micaele traz um sorriso no rosto ao lembrar que tem de volta a família, e a pequena já tem até um outro sonho. E meu sonho é ser cantora. Apesar de tantos traumas, sofrimentos e saudade, cada criança que é acolhida em abrigos traz no coração a esperança de um dia ter o amor dos pais de volta. E olha, quem gosta de manter a alimentação saudável agora tem uma nova opção para comprar os alimentos. É a Feira Orgânica do INCRA, na Zona Sul de Manaus. Cheiro verde, couve, agrião, hortelã. O verde tem tomado conta da área externa do INCRA toda quinta-feira. É uma feira diferente dos produtos convencionais. É uma feira de orgânicos, que é aquilo que é isento de qualquer agrotóxico, feito tudo com uma adubação orgânica e tudo com registro do Ministério da Agricultura. A ideia da feira orgânica é levar para o consumidor um alimento saudável e comprado diretamente do produtor rural. Este aqui, que veio do quilômetro 140 da AM-010, diz que as vendas são excelentes para o bolso. Aumenta a minha renda, né? Porque eu tenho família, tenho animais, né? Então, não adiantava, por causa que você sabe que o produto orgânico não é como convencional, que você já compra o teu produto, o teu adubo já pronto, né? Aqui não. Você pode ver a minha mama aqui, toda calejada, né? Trabalho, cara. Todos os alimentos vendidos aqui são inteiramente orgânicos, ou seja, livres de agrotóxicos. Até mesmo esse quiche aqui, ele é feito de farinha de arroz e espinafre amazônico e, pelo visto, tem agradado. E aí, tá aprovado? Tá aprovado, muito bom. Mas essa não é a única feira deste tipo aqui em Manaus. Todos os sábados, na sede do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os fãs dos produtos naturais também podem comprar os alimentos. São duas feiras, a outra acontece todos os sábados no Ministério da Agricultura. Dona Sandra veio com o marido pela primeira vez e não aguentou esperar. Não aguentou e já comeu logo a pupunha antes de comprar. E é boa. A feira começa às quatro da tarde e vai até às sete da noite. São dez horas e dez minutos em Manaus, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco ao vivo no programa agora às dez e cinquenta e também mais tarde às cinco e vinte no Jornal e Tempo. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri